Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos queridos, estamos aqui nesta quinta-feira, aos pés de Jesus Eucarístico, que está aqui neste Sacrário, para poder adorar a Ele e invocar sobre nós a sua bênção e a sua misericórdia. Toda quinta-feira na igreja é dia de lembrarmos da Santa Eucaristia, é o dia da Eucaristia. Por isso nós estamos aqui, na presença viva e ressuscitada do Senhor, para sermos abrazados pelo seu amor, para sermos santificados pelo seu poder, para sermos curados pela sua misericórdia. Desejava colocando as intenções que você traz para esta bênção, deste dia, para este momento de graça. E até mesmo aquilo que você nem sabe formular, que você ainda talvez nem tenha consciência do que pedir, creia, Jesus te conhece muito mais do que você mesmo. Neste momento não se importe tanto em pedir, apenas se abra para receber as bênçãos e graças do céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Meus irmãos, como duvidar da presença de Jesus no meio de nós, ainda mais que nós estamos aqui, aos seus pés, aos pés deste Sacrário, aqui diante deste coração sagrado e eucarístico de Jesus, que como uma irradiação, vai continuamente jorrando sobre nós, o seu Espírito e o seu amor. Agora, neste momento, onde você está, deixe este amor te alcançar. Deixe o Espírito Santo te envolver. Deixe a misericórdia do Senhor penetrar todo o teu ser, teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções. E de modo especial, Jesus, eu quero orar agora, por todas as intenções que estes meus irmãos e irmãs agora estão trazendo, neste momento, aos teus pés. Apresente, meu querido irmão, apresente, querida irmã, agora, as intenções que você traz no coração. Com muita humildade. E eu, como sacerdote, na presença de Jesus eucarístico, agora, abençoa. Abençoa todas as pessoas que você está orando. Abençoa todas as pessoas que estão enfermas, que agora estão sendo colocadas neste momento. Abençoa todos aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por desempregos. Abençoa o Senhor, todos aqueles que estão aflitos, angustiados, aqueles que estão distantes de ti. Aqueles que perderam o sentido da vida. Aqueles que estão deprimidos, sem esperança, desconsolados. Aqueles que estão perdendo a sua fé. Os que estão abatidos, Jesus. Invoco sobre estes meus irmãos e irmãs, o poder da sua misericórdia, para que, neste momento, sejam renovados, sejam santificados, sejam restaurados pela tua misericórdia. Em nome do Pai. Do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Agradecemos a Deus por esta visita. Agradecemos a Deus porque agora Ele abraçou e Ele olhou para todas as tuas intenções. Saiba disso, Ele está olhando, Ele está velando por ti. Apresenta agora os objetos, vamos abençoar os objetos. Água, sal, vela, fotos, imagens, terços, chaves de casa, do carro, do trabalho, documentos, carteiras de trabalho, exames médicos, contas para pagar. Coloque tudo isso agora diante do Senhor, porque nós queremos invocar as tuas bênçãos, Senhor. De modo especial, abençoe esta água, esta vela e este sal. Abençoei, santifiqueis e exorcizeis, para que se tornem sacramentais do teu amor e da tua glória, na vida de todos estes filhos e filhas que usarem com fé e devoção. Abençoei também as demais objetos, fotos, para que tudo seja tocado, abençoado, bendito e sejam fontes de graça na vida destes filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E por fim, meu irmão e minha irmã, você agora, que está acompanhando esta live, este momento de bênção, eu convido você agora a fazer como São João, na última ceia. Recline agora a tua cabeça, aqui, no peito de Jesus Eucarístico. Sinta o possar deste coração, no teu coração, porque Jesus está aí com você, você não está sozinho. Não tenhas medo, não deixa que nada te perturbe, não deixa que nada te amedronte. Nada. Ele é Senhor. Ele é Senhor do ontem, do hoje e do amanhã. Tudo o que acontece está debaixo de um desígnio amoroso do Senhor. E se você não está conseguindo contemplar, e se você não está conseguindo ver, saiba, Jesus está te chamando a caminhar na confiança. Porque se você entender, você não irá crer. Para que nós cresçamos na fé, muitas vezes, irmãos e irmãs, teremos que caminhar de olhos fechados. Recebe agora a visita do Senhor. Recebe agora a bênção do Senhor, sobre todo o teu ser, para que tudo seja permeado, perspassado por esta bênção. O Senhor envia o teu Espírito sobre esses meus irmãos e irmãs, para que sejam batizados no fogo do seu amor. Liberte-os de todo medo, de toda angústia, de toda opressão do maligno. Infunda sobre eles a alegria de saber que são amados por ti. Alegria de saber que são cuidados continuamente, pelos teus cuidados paternos e misericordiosos. Sobre todos esses meus irmãos e irmãs, eu invoco, ó Pai, a tua bênção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe profundamente. Não esqueça de compartilhar este vídeo com aqueles que precisam da bênção do Senhor e deixar o seu like, tá bom? E se Deus quiser, amanhã, sexta-feira, dia de Nossa Senhora do Rosário, um dia muito importante para nós, católicos. Lembra-te de rezar o Rosário amanhã, tá bom? No dia 7 de outubro. Vamos também rezar pelo nosso Brasil. Rezar o Rosário pelo nosso Brasil. Porque, através da força do Rosário, com certeza nós seremos libertos de todas as investidas de Satanás contra a nossa nação. Um forte abraço para cada um de vocês.